Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez a gente tá começando mais um carro vlog Posicionamos a câmera num lugar meio diferenciado Vamos subir um pouco o vidro aqui um pouquinho Colocamos a câmera um pouco num lugar diferenciado Nos vídeos antigos que a gente gravava né Nessa posição Estamos aí pro boiageiro Vamos passar ali no posto Colocar mais 20 quantos de álcool Pra complementar Porque vocês nem sabem galera Fui colocar álcool ontem no carro Falei vou colocar 10 quantos de álcool E 10 quantos de gasolina Parei no postinho lá Eu vi que o cara não tava abastecendo Olhando, balançando o carro Falei cara, mas o que que tá pegando né velho Fui ver Daqui um pouco ele veio e falou assim pra mim Seu tanque tá cheio Falei verdade velho, verdade Tanto colocar 10zão, 20zão Encheu o tanque do boiageiro Então eu tô complementando Pra não deixar finalizar tudo né Tô sempre complementando Colocando 20zão Ando 3 dias Vou lá e coloco 20zão Pra nunca faltar álcool Isso é louco Falei nossa mano Que alegria velho Tipo Nesses tempos que o combustível tá caro demais A gente recebeu uma notícia dessa De um frestice Falar que o tanque tá cheio Isso é louco Já abriu um sorriso no rosto Eu ia gravar Só que bem na hora Meu suporte estourou O negócio que coloca na cabeça Tá ligado E eu tava sem o negócio Do suporte do vidro também né Aí não deu pra gravar Mas nossa mano Foi tipo Pegou até outra surpresa Tá ligado Ué a Gira tá aqui velho O que que aconteceu Foi ontem de ontem O motor de partida dele deu Eu pensei que tinha dado pau de novo Que nem esses tempos atrás O último vídeo que eu gravei Uns tempos atrás Eu fiz o motor de partida dele E aí de novo Aconteceu o mesmo problema velho Eu pensei que era motor de partida Levei ele lá pro cara Queimou o relé da partida Aí ganhei mais 50 conto O carro ficou uns 5 dias parado E eu tava fazendo vídeo na garagem Como vocês podem ver Os últimos vlogs aí Foi na garagem Aí arrumamos Tá filé agora velho Tá filézinho Eu pensei que tinha dado pau No motor de partida de novo Falei nossa velho Agora ferrou tudo a bagaça Mas não Graças a Deus não deu Pai 500 pau no motor de partida Nem pode né velho O cara colocou tudo novo Trocou induzido Trocou as par de coisa No motor de partida Tá piscando Tá gravando Pra quem não sabe A gente grava de GoPro É Foi difícil comprar a GoPro Foi muito difícil Sonhei muito tempo com isso aqui Porque pra quem não sabe A GoPro é caro velho Todo mundo que grava vídeo Com o YouTube Carro vlog Vlog Seja o que for mano Todo mundo que sonha É ter uma GoPro né Que é uma câmera profissional Uma câmera Pequena Mas com a qualidade Excelentíssima velho Pra gravar vídeo Aquela resolução Top E sempre foi meu sonho também Aí eu fui Ralei Ralei Fui atrás Fazendo vídeo direto Trabalhando Fui lá Consegui comprar Comprei a GoPro Consegui quitar ela De uma vez Não fiquei pagando parcela Mas mano Foi suado velho Não foi tipo assim Um dia pro outro não Foi questão de um ano Sonhando Tá ligado Questão de um ano Fundando dinheiro Ficando vídeo Tipo É Quando eu comprei ela Tipo o canal Tava começando a ficar disparado Tava totalmente Mas tava começando Aí agora Deu uma disparada Agora melhorou um pouco E a gente vai gravando Os vídeos aí Pra vocês Espero que vocês curtam Tem uma galera aí Que curte pra caramba Aí eu falei Pô Vou gravar na posição Diferente né Aquela posição Que eu gravava antigamente O pessoal Curtia demais Fui lá Gravei Fui gravando né Estou gravando Fui Vamos passar ali no postinho Passar no postinho Colocar Complementar Com mais vintão De Vinte de álcool Vou colocar Eu acho que Dezão de gasolina Mano Vou colocar dezão de gasolina Porque Meu carro é álcool É original álcool Só que eu complemento Com gasolina Pra ficar mais fácil Pra pegar E a gasolina Ajuda demais E só falta o cara Falar que o tanque Tá cheio de novo Eu acho que não Eu acho que já gastou Um pouquinho Certeza que já gastou Um pouquinho do combustível Mas vamos ver O que que dá Né mano Vamos ver o que que dá Pegar a bolsa E o dinheirinho Boa tarde Dezão de gasolina Isso Isso Manda dezão de gasolina Ali pra complementar Ah mano Tá cheio de nu institutions Vai dar Mãe Dois nitrui Asim dos nitAsk Cara, eu fico mais É louco, pai Certinho, valeu, cara, obrigado Galera, gasolina tá muito Carro, velho Coloquei dezão de gasolina, deu dois litros Velho, o que é dois litros, né Dois litros é muito pouco Velho, sério, não, pai Agora Amanhã eu acho que vou passar no postinho Colocar Colocar uns dezão de álcool Uns vinte Pra sempre manter o tente cheio, né, velho Porque senão depois não consegue Encher de novo, não, velho Vamos pra casa aí Já já a gente tem que trampar E eu pensei que esse ano a gente ia bater Sete mil inscritos no canal, faltou Cento e poucos inscritos pra sete mil Mas não sei, né, velho Até dia Primeiro tem chão ainda Vamos ver Tá crescendo constantemente Agradeço a cada um de coração Já peço pra vocês Vão deixando like, se inscrevendo no canal Ativar o sininho Que isso aí fortalece demais A gente continuar nossos vídeos aí Pronto? Compartilha com a família Com os amigos Pra geral, mano Vamos aqui, vamos Vamos, tipo Vou virar aqui nessa rua aqui, velho Porque na praça Esse meu movimento Então E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo O vídeo ficou um pouquinho longuinho Tô fazendo os carros O vlog um pouco longo O pessoal que curte Nossos Vornê E é isso aí Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Deixa like Estrada no like Compartilha pra geral Que tamo junto, mano É nóis Fui, mano Vamos a 7 mil inscritos, hein E é isso aí